Está correta a redação deste livre comentário. Não são raros os médicos que, assim como Pedro Nava, dedicaram-se à literatura ao mesmo tempo que exerceram sua profissão. Queridos, eu acho que tem um errozinho aqui. Bem leve, mas eu acho que tem. Olha só. Primeira coisa, pessoal, quando ele fala está correta a redação deste livre comentário, ele vai pegar frases do texto e vai fazer comentários sobre essa frase. Só que esse comentário não tem nada a ver com interpretação, até porque são comentários livres. É só questão gramatical, tá? Olha só a parte gramatical do texto. Mas olha só. Não são raros os médicos que, assim como Pedro Nava, dedicaram-se à literatura ao mesmo tempo que exerceram sua profissão. Pessoal, quem é que se dedicaram à literatura? Os médicos. E quem é que exerceram sua profissão? Os médicos. Isso aqui eu teria que colocar no plural, porque assim como dedicaram, exerceram, tem que guardar com o médico. Há pessoas, o verbo A V está perfeito, né? Está no sentido de existir e é singular. Há pessoas que buscam expressar um modo particular de ver o mundo por meio do exercício de uma atividade artística. Não vejo nada de errado na letra B. Provavelmente vai ser o nosso gabarito. Ó, cada uma das diferentes áreas do conhecimento acabam. Primeira coisa, há dois erros aqui. Primeira vírgula. Isso aqui é o sujeito. Eu não posso separar o sujeito do verbo com vírgula. Nada justifica aquela vírgula. Segundo, cada uma. Qual a expressão cada um, cada uma? O verbo precisa ficar no singular, tá? Então a letra C você vai eliminar. Não é raro que se enfrente dificuldades. Não, já encontrei um erro aqui. Pessoal, o que que é que você vai enfrentar aqui? O que que é que será enfrentado aqui? Dificuldades é o sujeito do verbo enfrentar. Então o correto é se enfrentem. Não é raro que se enfrentem dificuldades. Não é raro que dificuldades sejam enfrentadas. Costuma-se dar primazia à vantagem financeira. Pessoal, primeira coisa, a vantagem aqui deveria estar com crase, tá? Mas vamos lá. Costuma-se dar primazia à vantagem financeira. E não ao talento quando se trata de fazer uma escolha profissional. Pessoal, a crase ali tá errada, tá? Tá ausente. Eu precisaria colocar uma crase ali. Tá? Não coloquei porque está errado. Queridos, a letra B é o gabarito, né? Não tem jeito. Olha só que coisa linda. Letra B, gabarito aqui não tem nada de errado na letra B. Há pessoas, não pode ser am pessoas, né? Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. É coisa linda, né?